Música Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O governo cumpriu mais uma etapa do plano estratégico de intervenção federal no Rio de Janeiro. Foram entregues quase 780 mil reais em armamentos para o Estado. Nesta quinta-feira, o interventor federal, general Braga Neto, entregou 700 novas armas aos órgãos de segurança pública do Estado. São 200 carabinas calibre 12 para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e 500 fuzis para a Polícia Militar, o mesmo usado pelo Exército Brasileiro. O arsenal, que custou cerca de 780 mil reais, vai fortalecer os órgãos de segurança pública do Rio de Janeiro. A aquisição de modernos e eficazes armamentos se alinha diretamente ao objetivo estratégico do plano de intervenção federal de recuperar a capacidade operativa dos órgãos de segurança pública. Segundo o levantamento realizado pelo Instituto de Segurança Pública, órgão vinculado à Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, foram registrados, no último trimestre deste ano, queda de 7% nos homicídios dolosos, aqueles com intenção de matar. Também caiu o total de mortes pela polícia em setembro. São 38% a menos que no mês de agosto. Os crimes contra o patrimônio também apresentaram reduções. A maior queda foi no roubo de carga, 15% a menos. Já o roubo de veículos caiu 6% em setembro, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Esses resultados beneficiam principalmente a população desassistida do Estado, sendo justamente esse extrato social que nosso trabalho alcança os maiores índices de aceitação, da ordem de 80%. Decretada pelo governo federal há oito meses, a intervenção federal no Rio de Janeiro é uma medida inédita no país e com orçamento superior a um bilhão de reais. São mais de 65 metas e 70 ações previstas pelo Gabinete de Intervenção Federal no Estado. Uma das medidas é o trabalho de gestão e transferência de expertise que vem sendo feito por parte das Forças Armadas às Forças de Segurança do Rio. Nós temos hoje um círculo de uma comunidade estabelecida de inteligência de todos os órgãos, inclusive extrapolando divisas do Estado, indo para a ABIN, para a Polícia Federal, que estão aí sendo responsáveis, os resultados estão decorrendo diretamente dessa interação e sinergia entre as inteligências. Um estudo do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, mostra que houve uma redução no consumo de cigarros ilegais no Brasil. Veja na reportagem. Há quatro anos, o cigarro entrou na rotina de Juan. Ele reconhece que o hábito faz mal à saúde, mas enquanto não consegue largar o vício, pelo menos evita comprar produtos que sejam falsificados. Eu evito comprar cigarro na rua, de camelô, geralmente eu compro só em banca ou em mercado, padaria, que geralmente é melhorzinho, né? Já tem um... Como já conheço, então eu imagino que a presidência seja melhor também. O número de cigarros ilegais consumidos no Brasil caiu de 39 bilhões em 2016 para 34 bilhões em 2017, segundo um estudo do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. A maioria dos cigarros ilegais consumidos aqui foram contrabandeados do Paraguai. A pesquisa mostra também que, apesar do consumo ilegal de cigarros ter diminuído, a quantidade de cigarros legais consumidos subiu de 53 bilhões para 55 bilhões entre 2016 e 2017. Os resultados indicam ainda que a tendência de queda no número de fumantes, iniciada no fim dos anos 80, pode ter chegado ao fim. É que a quantidade de pessoas que fumam nas capitais se manteve praticamente a mesma, passou de 10,16% em 2016 para 10,11% em 2017. E para coibir o consumo de cigarros ilegais, o governo federal adota várias ações. A Polícia Federal faz operações para impedir o contrabando. Já a Receita Federal controla a entrada dos produtos no país. Em 2017, foram apreendidos mais de um bilhão de reais em cigarros ilegais. Há também um trabalho para conscientizar sobre os males do vício no tabaco. O governo estima que, atualmente, 7 milhões de brasileiros fazem trabalho voluntário. E para impulsionar esse gesto, o governo mantém a plataforma digital Viva Voluntário. E agora leva representações desse programa para cada uma das cinco regiões do país. Vamos conhecer os detalhes na reportagem. Nesse centro social, cerca de 50 crianças de baixa renda de uma das regiões mais carentes do Distrito Federal são acolhidas nos dois turnos do dia. São acompanhadas, recebem alimentação, lazer e carinho. Tudo de graça para as famílias dos pequenos, que vivem perto do antigo lixão de Brasília, agora desativado. Eles recebem quatro refeições balanceadas, os voluntários da área de nutrição que organizam todas as refeições. E eles passam o dia se divertindo, se alimentando bem. Depois do almoço, tiram o seu cochilinho, depois tomam um banho, se alimentam e voltam para casa. Boa parte do trabalho aqui é feito por voluntários. São dez pessoas que, como a Silvana, doam tempo ao próximo. Eu sempre tive vontade dessa doação, sabe, de mim, há muitos anos. E agora ganhou um reforço ainda maior, né, porque morreram minha sobrinha e minha sobrinha neta. E aí acendeu mais fortemente a vontade de fazer esse trabalho de amor. A estimativa é que sete milhões de brasileiros já atuam como voluntários. E para reforçar essa cultura no país, o programa Viva Voluntário do governo federal tem buscado unir as duas pontas dessa equação. Quem quer fazer uma ação e quem precisa de apoio. A principal ferramenta é a plataforma digital Viva Voluntário. Uma espécie de rede social que conecta organizações que oferecem oportunidades de voluntariado em todo o país, em várias áreas. E pessoas dispostas a encarar esse desafio. Em menos de dois meses, já são mais de 400 ações e quase 600 pessoas cadastradas. Agora, além da plataforma digital, o programa também terá representação nas cinco regiões do país. A ideia é que a presença local ajude a mobilizar ainda mais organizações e cidadãos para o desenvolvimento de ações voluntárias. Além da estreia em Brasília, o programa também estará presente em outras quatro cidades piloto. São Paulo, Porto Alegre, Boa Vista e Salvador. Uma em cada região do país. A sociedade tem uma força enorme e uma capacidade de transformação muito grande e que a gente precisa valorizar e reconhecer as pessoas que já fazem isso no Brasil e convidar aquelas que têm interesse e que querem participar para que também se engajem. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, apoia o Viva Voluntário e esta coordenadora destaca que a estratégia do governo pode ajudar o Brasil a alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Os ODS são uma agenda de desenvolvimento que foi pactuada pelos países membros da ONU e que todos os países precisam alcançar uma série de metas até 2030 e ele estimula muito a participação de cada cidadão para o alcance desses objetivos, que tem a ver com objetivos ambientais, de redução da pobreza, de promoção da igualdade social, enfim, em diferentes temas e por meio do voluntariado a gente espera ter mais e mais pessoas engajadas com essa causa e buscando fortalecer o desenvolvimento do país. Para a Silvana, que atua junto às crianças naquele Centro Social do Distrito Federal, a ação voluntária é mais que um simples gesto. Voluntariado não é um trabalho e não é uma ação isolada. Para mim, eu tenho que voluntariado é uma forma de você viver, de entregar o seu coração. E o que a gente recebe, tudo o que a gente dá é o que a gente recebe. Carinho, atenção, amor, solidariedade, porque acaba que essas pessoas quando vêm aqui, a gente sente também que elas estão com as mãos estendidas, né? É muito bom, é uma troca muito perfeita, eu diria. Bom, nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas, ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. O número este aqui é 619-9867-8787. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho